Trabalhando com manutenção você vai ver que existem três tipos de engenheiros eletrônicos O bonzinho que ele coloca um conector do jack O jack quebrou, você compra outro, troca e tudo certo Temos aqui também o mais ou menos Que ele coloca o jack fora do PCB Mas o jack é soldado, você que se vire para trocar Se você não souber vai ter que pagar E temos esse daqui, que ele coloca o jack soldado direto no PCB E no projeto dele, ele coloca a placa embaixo da alavanca da tela Aí acontece o que? O cliente vai, quebra a tela sem querer E a alavanca arranca o jack do PCB Quebra o PCB, o cliente vai lá e troca a placa Coloca aqui Aí o próximo técnico, que é da mesma índole desse engenheiro Ele faz o que? Ele entrega o notebook para o usuário Dessa forma aqui, sem alavanca nenhuma Vou poder segurar Sem carenagem nenhuma Ou seja, já estava próximo aqui de quebrar de novo E aí